Olá a todos, aqui é o Alex, estou aqui com o meu amigo e colega António Rondack e estou aqui para um bocadinho descobrir, mas afinal, como é que este gajo faz o que ele faz, mete-se em tudo, foi à Guiné, vai aos Estados Unidos constantemente, como é que estás a fazer isso tudo e como é que tem sido isto para ti, como é que tem sido estar aqui, como é que tem sido a Universidade da Tripo, como é que tem sido tudo, como é que é esta experiência para ti? Desde já, muito obrigado por estar aqui a fazer este vídeo contigo, a experiência é, o que é que eu posso dizer, foi um objetivo que eu pus a mim mesmo em estar em todos os eventos, estar com este projeto a 100% e nós, quando nós queremos algo, nós não podemos estar só a 50, não é? Sim. Temos dado o litro, não é? E foi isso que eu me propus, porque vi aqui algo que lá fora nós não vemos. Então, o que é que foi esse algo, o que é que aqui te… É o espírito do grupo, é o espírito que tu estás aqui e estás aqui seguro, não te vais perder porque alguém, há sempre alguém que tu vai te orientar para onde deves seguir e isso cativou-me muito e também cativou o grupo, o espírito de união, não é? E da partilha que nós temos mutuamente e também de sermos todos diferentes, mas sermos todos iguais, portanto, qualquer pessoa é aqui bem-vinda, não interessa qual é a religião, a sua maneira de estar, porque é aqui que ela te sente-se bem, não é? E isso também cativou-me muito estar aqui nos Lazy e é isso, por isso é que eu me dedico 100% ao projeto. Sim. E também, o que é que tu, por exemplo, podes me dizer um bocadinho sobre o que é que tu achas do teu, um bocadinho do teu crescimento, porque, pronto, obviamente, eu, pessoalmente, da minha própria experiência, já cresci imenso com este projeto, desde que me envolvi com ele, não só pelo facto das pessoas, lá está, porque nós somos todos diferentes e conseguimos aprender muito uns com os outros e só simplesmente a partilhar informação e a falarmos uns com os outros e a fazer vídeos, por exemplo, e a colocá-los na internet, a assistir as formações, não é? Temos tantas coisas positivas neste ambiente que criámos aqui com os Lazy e com a Universidade da Tribo e tudo, que tem sido fantástico. E de que forma é que isso tem impactado no teu crescimento? O que é que tu achas que tem feito por ti? A nível de crescimento, para mim, pessoalmente, foi… Pessoalmente, sim. E em termos de negócio, em termos de tudo? Foi… foi… se eu me vejo a fazer os vídeos, há uns vídeos atrás, não é? Não sou a pessoa… a mesma pessoa que desenvolvi-me bastante, criei muita autoconfiança e vejo as coisas de outra forma do que via há um ano atrás, onde tinha uma visão da vida diferente do que tenho agora, que tudo é possível, nós só temos de soltar-nos e sermos nós mesmos. E o que acontece muitas vezes é ir lá fora, não somos aquelas pessoas que gostamos de ser, não é? Sim, exatamente. Exatamente. Temos de vestir aquela veste, aquela máscara e vamos lá para fora e tudo mais um emprego, é a sociedade e depois somos criticados porque temos uns alargadores ou que temos um penteado assim mais coisa… Ou não temos cabelo. Ou não temos cabelo. Portanto, é… e aqui sentimos-nos bem e o desenvolvimento é… não é logo, não é? Mas vamos desenvolver-nos porque vamos ter conhecimentos, vamos… há aqui muitas formas de desenvolver-nos, não é? Uma das partes é… tem a ver com os livros, tem a ver com livros de desenvolvimento pessoal e mesmo as pessoas que estão cá nos ajudam para isso. Sim. E por acaso também adicionar até mesmo aos livros, acho que uma coisa que também me desenvolveu mesmo muito e principalmente agora nos últimos três meses, diria, foi claramente a ação, fazer vídeos, passar por essa experiência de começar a fazer mais vídeos, começar a pôr-me mais lá fora. E isso, lá está também, foi onde eu também peguei um bocadinho dessa autoconfiança. Agora sinto-me muito mais confortável à frente de uma câmera ou dos primeiros vídeos, eu estava tipo… Acontece a todos, não é? Exatamente. Mas é um medo que… Temos de superar, não é? E temos de pôr tudo o que nós aprendemos, pôr o que tu dizes, em ação. E as pessoas que estão lá, estão nos a ver, também têm que pôr algo em ação, não é? Podem ter muitos desejos, queriam fazer muitas coisas, mas se não fazem nada, ficam na mesma, estão igual, ficam no mesmo sítio, não é? Exatamente. Nós temos de pôr algo em ação, movimento, em energia e aplicar isso, não é? É mesmo isso, olha, fantástico. Muito obrigado por este momento. Foi incrível, António. E, só para acabar, é assim, se tu estás aí desse lado, se… obviamente que estás interessado com este projeto, estás, obviamente, interessado em aprender e desenvolver-te mais como pessoa, como empreendedor, com uma internet de marketing independente, então, o que é que estás à espera? Clica no link aí em baixo, mesmo em baixo, ou sequer até ao lado, ou em cima, está por aí. Desenrasca-te, está aí um link para receber mais informações sobre este projeto, mais informações sobre a Universidade da Tribo, sobre os LAZY e entre em contacto connosco, sempre que quiseres, tira dúvidas, sugestões, opiniões, tudo, nós estamos aqui para ti, e toda a equipa está aqui para ti, como dá para ver, somos imensos, nem estão aqui todos, nem perto. E, António, queres acabar com dizer mais uma mensagenzinha especial? Acho que está tudo dito. O que tens de fazer é pôr em prática e pôr em ação. Tu tens vontade, tens de iniciar. Não há outra forma. Não há outra forma. Segue as instruções e faz. Tchau, tchau. Tchau. Abraço.